Pandora The World of Avatar é uma colaboração criativa de Walt Disney Imagineers com James Cameron. Vem comigo que eu vou contar um pouquinho mais sobre essa área pra vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje estou aqui diretamente de Pandora The World of Avatar. Essa área imersiva que fica dentro do Disney Animal Kingdom Park. E eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre essa linda área. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Inaugurada em 27 de maio de 2017, a área temática Pandora The World of Avatar proporciona os visitantes uma imersão completa no universo do filme Avatar de 2009, do diretor James Cameron. Desde o momento que entramos, a paisagem surpreende pela sua grandeza e riqueza em detalhes. Seja nas enormes montanhas flutuantes, como na vegetação típica que se mistura convenientemente com o restante da paisagem. Essa área mergulha os visitantes em um mundo místico e experiências de tirar o fôlego. Aqui possui duas emocionantes atrações, Avatar Flight of Passage e Navi River's Journey. Bem-vindo ao programa do Avatar. Bem-vindo, você vai ter a chance de entregar um maravilhoso Navi Rite of Passage, voando na parte deste poderoso animal chamado Ikron, ou como nós chamamos, um Banshee. Bem-vindo, agora vamos ver como tudo isso funciona. Como eu disse antes, você vai ter a chance de entregar essas coisas... Avatar Flight of Passage é um simulador fantástico em 3D que garante uma emoção eletrizante para todos. Proporcionando uma visão inédita do mundo de Pandora, através de um maravilhoso voo em um Banshee. Sinceramente, é uma das melhores atrações da Disney. Virou nossa queridinha. Essa é uma atração que, se eu pudesse, eu ia umas 10 mil vezes. Porque é muito boa. É muito boa. A sensação de voar... É, assim, impressionante. Desde quando inaugurou, eu não tenho palavras para essa atração. É uma das minhas preferidas, assim, de longe. A atração Navi River Journey é ideal para a família toda. Os visitantes viajam por um rio sagrado em uma floresta tropical bioluminescente, com plantas exóticas e animais fantásticos. E, assim, impressionante. Porque nunca tem como a minha mãe. É uma pose. Agora, eu acho que não! am na feira década de dia em積 que eu vou fazer. Grazem pra você! Isso! A beleza dessa área também se transforma à noite, então não deixe de conferir de dia e de noite, é lindo. A noite é outra experiência. Então, não se esqueça de ativar as notificações para continuar recebendo os meus vídeos, e até a próxima. Oi!